E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays e galera eu tô de volta aqui com o Victor Vran, peço desculpas aí no último vídeo, isso é uma merda, tudo cagado, eu errei aqui as configurações, ficou sem o som do jogo, ficou um lixo. E o jogo ele dá essas travadinhas no áudio, eu não sei porquê, mesmo eu jogando sem estar gravando tá acontecendo isso, já reinstalei, desinstalei, então foda-se, vamos jogar essa porra aí que se dane. Obrigado a todos que estão curtindo aí o vídeo, se inscrevendo no canal, continuem fazendo isso quem não está inscrito e quem não curtiu e vamos continuar aqui com o Victor Vran. Bom, eu passei aqui pro level 10, vamos ver. Novo espaço de destino, agora você pode equipar mais cartas de destino, o custo de ponto de destino de todas as cartas equipadas não pode exceder o total de pontos de destino. Ok. Olha só, arma elétrica, aí sim, hein, finalmente. Meu Deus, enquanto estiver equipado, encontre 20% mais itens. Que maravilha. Ding, chegamos no level 10. Vamos ver a arma elétrica? Já quero equipar ela, já. E a gente pode pôr aqui, ó, mais uma carta, hein. Eu não sei onde que estão nossos pontos de destino. Ponto de destino, ponto de destino, bom, sei lá, foda-se. Vamos pôr uma carta aqui, ó, dando a distância. Pode pôr? Pode. Beleza, fechou. Certo. Vamos ver. Olha só. Ela carrega. Ah, eu não posso usar mais. Hum, interessante. Louco, hein. Ah, interessante as magias aqui. Nossa, dá pra matar muito esqueleto com essa arma. Bom, maravilha. Enfim, vamos lá. Eu ganhei aqui, eu passei o que eu tava falando pra vocês. Eu fiz aqui, ó, todas as estrelas aqui. Achei um segredo. No mapa que a gente já passou. E a gente vai continuar aqui no mapa que a gente tem QI. Certo? Vamos entrar aqui, vamos continuar aqui no modo história aqui do Victor Vran. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui nesse novo mapa. Vamos ver. Tá bom. Eu acho que você tá mentindo, mas tudo bem. É, até que é... Até que é bem forte essa... Limine 5, 5 essências de fogo com... Tá bom. Vamos lá. Sai fora. Nossa, gostei demais desse ataque aqui. Morre. Já matou? Ah, facinho. Vamos lá. Opa, opa. Esse aqui, esse aqui eu acho que tem que eliminar com ataque... Corpo a corpo. Não é isso? Toma. Martelão na cara. Olha lá. Ataque a distância, ataque corporal. Isso mesmo. O de fogo é a distância e o de rocha é corporal. Fechou. Beleza, entendi. Toma na cara. Na cara. Morre todo mundo. Morre. Vacilão. Olha lá. O som dá umas bugadinhas, né? Vai entender. Opa. Segredo? Não, não, não. Esse aqui eu quero... Morre. Nossa, fácil sim matar as caveirinhas, hein? Ô, mano, vamos morrer? Aí, beleza. Esse aqui era um segredo, né? Eu acho. Nem vi direito, vamos lá. Vamos continuar aqui e vamos matar mais monstros. Especimentos. Que caminho é para ir? Hum? Se você se sente tão inclinado para ir para a rua West Road, dê meus regards ao hangman, por favor? William. Não tive a chance de se ficar com ele por um tempo. Esse cara está zoando ele, eu acho, né, mano? Vamos morrer. Morre. Facinho. Suave, suavecito. Cadê? E você é qual? Não, você é de rocha. De rocha, você toma aqui, ó. Martelão na cara. Apanha, miserável. Olé! Achou que ia me pegar, né? Seu puto. Não sei porquê, mas eu quero explorar aqui para trás primeiro. Morre. 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 Não. Aí, deu certo. Maravilha, nossa. Combo kill. E aí sim, hein. Rebentei aqui. Não tem nada aqui, mano. Só os dois inimigos. Jurava que ia ter algum tipo de... Sei lá. Tesouro. Tem para ninguém, hein. Rebentei. Mais caveirinha, mano. Vocês... Vocês não dão sossego, hein, velho. Olha lá. O lugar aqui só tem morto-vivo. Opa! Toma. Quero encher o especial. Vamos, vamos morrer. Aí, especial. Beleza. Boa! Matei vários aqui. Vamos esmagar? Não morreu, velho. Morre. Morre. Beleza. Morre. Já era. Caramba, tá vindo inimigo pra cacete aqui agora, hein. Mas a gente tá dando conta suave. Só nos morticínio. Morticínio. Aqui é lelão morticínio. Falta só mais um. Vixe. Esse aqui já tem que chegar arrebentando. Porque esse... Esse cara aqui é um saco. Olha lá, ó. Vai, vai. Toma. Ataque elétrico aí, vai. Morre, cara. Nossa, muito... Olha o cara atirando aqui agora que eu vi. Filha da mãe. Caraca, mano. Isso aqui me lembra a... A build de passar a vara do... Do diabo, mano, ó. Só eletrando todo mundo. Build elétrica de Manaude. Tem vídeo no lelão, hein. Explicando essa build, hein. Usar cura. Opa, tem uma caveira ali, hein. Caveira é bom. Não, mano. Dá morticínio. Errou! Morre, desgraça. A garganta do diabo. Meu Deus. Ih, ó. Dois de fogo agora. Meu Deus do céu. Beleza. Cinco com o ataque à distância já foi. Passamos de level já. Aí sim, moleque. Maravilha. Vamos ver? Mais dois pontos de destino. Show de bola. A gente pode escolher aqui, ó. Mais alquimista e vampiro. Reduz o tempo de recarga dos itens. O alquimista, o vampiro, roubo de vida. Deixa eu pegar esse aqui de roubo de vida, hein. Parece-me interessante. Melhor que o matador. Vamos pôr? Cadê? Roubo de vida. Ah, aqui, ó. Seis de dez. Burro. Agora que eu vi. Um, três, dois. Beleza. Pontos. Vida. Roubo de vida. Com ataques de arma. E... Dez por cento de dano de distância. Armadura. Não peguei mais nenhuma arma. Beleza. Estou satisfeito. Vamos lá. Vamos continuar. Como é que é o nome aqui desse lugar aqui? A garganta do diabo. Depois a gente vai vir aqui. Vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Aqui eu vi uma caveira aqui. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó a caveira. Ó o bicho vindo, moleque. O bicho já vai vir pra cima, ó. Eita porra. Sai fora, mano. Ó o fogo comendo. Ah, não podia ter aparecido o outro. Cara, mancada. Meu Deus do céu. Arma elétrica perfuradora. Como é que é o nome desse cara aqui? Essência campeã. Vixe, Maria. Vamos curar. Aê. Vamos matar, 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 matar. Morre, desgraça. Morreu. Mais uma arma elétrica. Mais uma carta também a gente ganhou, ó. O sol. Eita. Beleza. Agora a gente pode continuar. Vamos só ver uma coisa aqui, ó. Tem que encontrar mais quatro segredos. Eliminar duas aranhas demoníacas. Elimine os campeões. Beleza, a gente eliminou um. Show de bola. Vamos lá. Deixa o mapa aqui. Deve ser grande, então, hein. Bom, vocês eu já fiz o que eu tinha que fazer com vocês. Eu não vou ficar perdendo tempo, não. Só quando tiver um monte de inimigo. Morre. Eu não vou ficar perdendo tempo. Facilão. Como é que é o nome aqui desse lugar? Mina da Viúva. Beleza. Morre, puto. Beleza. Vamos explorando aqui, que parece que o mapa é grande, hein. Opa. Não, isso aqui não é uma Viúva. Aranha. Aranha. Bombardeira. Rastejante de lava. Aê. Mata, 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 mata. Morre, desgraça. Aê, matamos dois campeões. É isso? Foi-se zelosa do espancamento? Se eu li certo, foi isso, hein. Cadê? Tinha que ter um segredo aqui, né, mano. Ah, moleque. É o segredo. Cadê? Tem nada aqui, não? Não é possível. Tem que ter. Ah, isso aqui é só um caminho, só. Ah, não. Aqui, só caminho o quê? Olha o segredo aí, ó. Olha o dinheiro, olha o dinheiro. Morre. Lixo. Vamos destruir todos esses ovos aqui, ó. De uma vez, pra não... Não acontecer isso. Só ficar nascendo esse monte de aranha do cacete. Se bem que com esse martelão aqui, a gente dá morticina em tudo, né, mano. O emaranhado. Vixe, mano. Aqui vai abrir lugar pra... É... É... Vamos poder ir pra vários lugares, velho. Ah, ela fica de bundinha, atirando, ó. Trouxa. Ah, elas es... Essas putas explode. Olha lá. Beleza, é só passar, então. Fechou. Eita. O que que é isso aqui? Ih, rapaz. Já morreu? Pegamos a arma elétrica da cabra, é isso mesmo? Eu já eliminei três campeões, hein? Falta dois. Vamos ver o nome do lugar aqui. Onde que é a entrada? Vai, cadê a entrada? Aqui, burro. Gruta Ponta Fria. Eita. O que que é isso aqui? Ah, tinha um de... O de pedra. Esse aqui é de gelo agora, hein? Beleza. Vamos vazar daqui. Vamos ver o mapa? Nossa, tem muita coisa pra explorar ainda. Meu Deus do céu. Esse mapa aqui, acho que é o maior de todos. Eita. O carrasco? Beleza, cara. Vem aqui que você vai morrer. Não adianta vir com essa... Com essa magia. Oh, mano. Você não morreu? Mais um campeão aqui. Os campeões estavam tudo aqui. Vamos matar, então. Beleza. Já foi esses os cinco campeões. Tem mais um aqui. Filha da mãe. Ah, não. Ele tá sugando minha vida. Puto! Vai morrer agora também. Morre, desgraça. Florete. Florete. Pegamos um florete. Maravilha, hein? Matamos cinco. Elimine aranhas demoníacas. Tinha que só descobrir onde tem aranhas demoníacas, né? Mas beleza. Vamos continuar aqui, ó. É, esse vídeo aqui tá rendendo, hein? Gostei. Queria achar essas aranhas demoníacas. Esses aqui tem que matar rápido antes que... Dê ruim. Eita. Nossa, essas falas dos caras tá tudo errada, véi. Meu Deus. Ó, mais um bichão, hein? Olha, ele lançou um bumerangue. Ah, esse é o bumerangue que eu peguei já também. Olha que da hora, véi. Nossa, é ataque de raio demais. Morre, puto. Florete do carrasca da cobra. Nossa, não entendi nada. Nem consegui ler. Morre, desgraça. Foi? Aqui, a gente tá se aproximando perto do nosso objetivo aqui, ó. Morre. 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 Vamos morrer todo mundo. Show. Certo, então o jogo quer que a gente entre aqui, ó. Ruínas da Atalaia. Eita, eita. Esse bicho aí é perigoso. Perigoso, perigoso. Melhor vocês morrerem logo. Antes do que eu morra. Cara, eu gostei demais dessa arma de choque, véi. Fechou. Bom, ali é o local, então. Então, vamos fazer o seguinte. Antes de finalizar o vídeo, eu vou dar uma corrida aqui. E a gente vai passar de level. E eu queria achar essas putas dessas aranhas. Olé! Errou! O que que é isso aqui? Borimir. Então, você pode entender. Zar Borimir. Mano, vocês estão me atrapalhando aqui com o Borimir, véi. Ele estava falando para eu ir para a água? Não, sei lá. Passamos de level. Ó, que desgraça. E aí, dá para ir ou não dá? Não, não dá para ir, não. Vamos ver? Passamos de level. Nível 12. Bruxarias? As bruxarias são itens especiais que permitem personalizar as dificuldades do jogo. Cada bruxaria altera a jogabilidade de um jeito único. Se quiser um desafio mais árduo, ative uma bruxaria no inventário. Impressionante, hein? Bomba flamejante, bomba cintilante e caixa de presentes. Vou pegar essas bombas aqui. Ah, agora eu tenho várias bruxarias. Vamos ver? Inventário. Onde fica essas... Eita! Bruxaria da malícia. Os monstros acertam com 50% mais de dano. Aumenta XP. Show! Aumenta XP. Vran perde vida periodicamente. Bruxaria da dor. Bruxaria da tenacidade. Os monstros ganham 120 de armadura e regeneração. Do tempo, os monstros se movem e atacam mais rápido. E da tirania. Alguns monstros se transformam em campeões. Campeões tirandos não são contados nos desafios. Vixe! Dureza, hein? Vamos ver. A arma que eu estou... Essa daqui é a arma elétrica. 48 de penetração. Derruba inimigos. Aí tem essa. Tem essa da cabra. 98, 50, 10, 50. É, o dano é um pouquinho menor. Só que ela dá mais perfuração de armadura, né? Bom, sei lá. Enfim. Vamos ver aqui o mapa. Explorei quase todo o mapa. As aranhas só podem estar aqui no meio. Não é possível. O que é isso aqui? Tá bom. Esse altar é bom porque ele arrebenta. Ele dá muita superação. e a gente consegue usar várias vezes o nosso ataque especial aqui. Morre. Beleza. Caramba, cadê essas aranhas miseráveis, mano? Queria tanto matar umas aranhas aqui pra finalizar, mas acho que eu não vou achar elas não, hein? Talvez. Não, eu acho que vocês, lutadores, um pouco hipocríticos. Vocês acreditam ser protetores da humanidade, mas a verdade é que tudo que vocês importam é matar por luta e gol. Morre. Beleza. Matei mais um campeão aqui. Serviu pra alguma coisa, pelo menos. Então o nosso... O que é isso aqui? Ah, tá. Então o nosso caminho é pra lá, é pra lá que a gente vai pra finalizar o vídeo. Vamos entrar lá onde o jogo quer que a gente vá e vamos finalizar. E a música continua dando uma bugadinha. Não tem jeito. certo jogo que é que a gente entre aqui. O que é isso aqui? Olha só, mano. Olha onde tem um segredo, véi. Consegui achar na cagada. Então provavelmente lá no negócio tem segredo também. Bom, enfim. Vamos entrar aqui? Ruínas. Ó, as bruxarias necessárias. Elimine 40 monstros com bruxaria da malícia. Isso é louco, mano. Vai dar não. Vai dar não. A gente tenta então. Bom, é isso. Mais um episódio. Agora um episódio um pouco mais decente de Victor Vran. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou! Um.